E aí Com o apoio da Prefeitura Municipal, com o apoio do Sindicato Rural, da Câmara Municipal de Vereadores, a gente conseguiu trazer o evento aqui para a cidade, para que todos vocês possam acompanhar também as emoções do rodeio ao vivo. O evento vai ser realizado aqui, no bairro Vila Nova, nesse espaço, para possibilitar que todas as pessoas tenham acesso ao evento. O parque de exposição seria um dos lugares mais indicados, mas muitas pessoas não vão até o parque de exposição, tendo em vista que não tem veículo tomando água. Mais encasguei. Tendo em vista que não tem veículo, talvez para se transportar até lá. Então foi pensado aqui, o evento é realizado pela CDL, aqui ó, é o prédio da CDL aqui, a campanha, a creche, o prédio da CDL, onde vai ser construído o prédio da CDL, né, o terreno. Esse evento tem esse objetivo aí, várias pessoas já doaram as suas bezerras, graças a Deus, saindo muito bem, aconteceu lá na zona, na fazenda do Max, 100% em live, sem público. E assim, o comércio sustentou, segurou, o comércio de Vila Rica muito forte, com a turmida, e a CDL aí se despontando, né, com um novo aumento da CDL, o pessoal já tá aqui montando as estruturas. O ingresso, pessoal, vai ser apenas R$ 20,00, antecipado, então, na CDL, na CDL, na CDL, na CDL, já tem os ingressos na sua dispensão. Gente, mostrando aqui em primeira mão pra vocês, essa monta hoje, quem quiser camarote também, já procura, pra antecipar, o vento tá dando aqui uma arrasadinha no gimbal, mas quem tiver interesse nos seus camarotes também, já pode preocupar e fazer a publicidade, assim, todos os espaços já estão limitados, e lembrando que o público é limitado também.